Nova estação, um novo amanhecer Raios de luz, na planta renascer Fruto da terra, sonho e fartura Nova estação, fonte tão pura Novo viver, sol trouxe cor Brilho dourado, estação do amor É primavera, estação do amor Rejuvenescem, cheiro de flor É primavera, estação do amor Rejuvenescem, cheiro de flor Brilho dourado, estação do amor Brilho dourado, estação do amor